Olá, bem-vindos a Tênis Revolution, o canal do Tênis Moderno. Hoje vai ser sobre alongamentos dinâmicos antes da partida, ou antes de um treino. Espero que vocês gostem. Então, galera, a importância do alongamento, vocês já sabem, é para prevenir lesão, para que vocês consigam ter uma vida saudável no esporte, seja ele qual for que você pratica, mas essa sequência de exercícios que eu vou estar passando, que eu faço com meus alunos aqui, principalmente para o tênis, é voltado para os exercícios do tênis, as movimentações do tênis. E preciso falar um pouquinho sobre a diferença dos alongamentos. Sempre antes de uma atividade, você precisa estar focando em alongamentos dinâmicos, que é o que eu vou estar demonstrando nessa rotina aqui, e não alongamento estático. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, eu vou simplesmente mostrar uma rotina legal para vocês estarem fazendo antes da partida de vocês, ok? Então vamos lá, Hugo e Batata, primeiro alongamento, vamos, pode dar início à sequência aí. Isso, isso. Então é assim, é sempre focar em alongamentos que você se movimente, que você faça uma rotina para estar aquecendo os seus músculos e ao mesmo tempo alongando eles. Então nesse caso uma corrida, frente e costas, circulando os braços, todos muito voltados para os movimentos que vocês vão estar fazendo durante o jogo todo. Excelente. Lateral com shuffle, tá? Para focar também na perna e no braço. Então tenha certeza de alongar bem, abrir bem esse peitoral nesse movimento. Movimentos leves, então ela tem que ser mal escuta os pés tocando o chão. Aqui é um alongamento dinâmico que mexe principalmente na parte posterior da perna, tá? Super bacana para quem tem uma atrofia aí na parte posterior dessa perna. É legal até repetir esse exercício. Faz mais uma vez voltando esse mesmo exercício, tá? Esse eu gosto sempre de fazer umas duas vezes. Excelente. Cada um no seu limite, tá? Vocês podem ver que o batata tem uma facilidade um pouco maior que o Hugo nesse exercício. Excelente. Mais uma vez um exercício para posterior da perna. Tá? Um pouco até misturando aqueles alongamentos estáticos que vocês estão acostumados. Que também são necessários, mas você tem que ao mesmo tempo modificar para o treino que você está fazendo. Nesse caso. Então acaba pegando bastante do posterior, um pouquinho até da panturrilha. Excelente. Nesse caso, virilha. Tá, galera? Abrindo bem essa virilha aqui entre um movimento e outro. Focando no equilíbrio também, sem perder o equilíbrio. Excelente. Lembrando que são movimentos muito simples de vocês estarem fazendo, que vai levar muito pouco tempo para vocês entrarem num clima legal que vocês não vão se lesionar entre um exercício e outro. Agachamento com giro de tronco. Um dos que eu diria que seria mais importante para vocês estarem fazendo. Já que tênis é bastante tronco, bastante parte superior, rotação de tronco nos movimentos. E ao mesmo tempo está fazendo agachamento, está aquecendo essas pernas para o jogo. Lembrando da postura, costas retas, tá? Cabeça alta. Cabeça alta no seu tempo também, não tentar apressar esses movimentos. Excelente. Mais uns de equilíbrio e focar muito também na panturrilha, tá? Subir na perna inversa, tá? Subir e ir para o próximo. Subir. Exatamente. Mantendo a postura também. Costas retas, galera. Quanto mais alto você conseguir alcançar, melhor. Focando aqui no caso também na coxa. Na parte da frente da coxa, né? Esse é um exercício que eu até vou parar. Para um minutinho. Isso a gente incluiu depois que o Hugo voltou dos Estados Unidos. Era um exercício que a gente não fazia aqui, né Hugo? Que ele passou para a gente que estão fazendo bastante. Principalmente para quem pratica o tênis na quadra rápida, hein? Porque tem bastante torção de tornozelo. Então é um exercício excelente para você estar aquecendo todos os ligamentos do seu tornozelo, tá? Então força bem nessa hora para aquecer eles. Volta, faz de novo. Super bacana. Para o Cybro também é legal, viu? Podem fazer. Pode dar sequência. Um exercício excelente que, graças ao Kevin Jackson, a gente teve a oportunidade de aprender, né Hugo? Bem bacana. Tá quase no fim, hein galera? Não é longo, né? A rotina é bem rápida, bem direta e que vai prevenir muita lesão. Excelente. O último alongamento, que também é tão importante quanto, são os chutes, que eu chamo de chutes com pêndulo, tá? Então podem me mostrar. Trinta chutes, tá? De cada lado, cada perna. Então deixa, abre bem essa virilha, deixa essa perna o mais solta possível, tá? Movimentos amplos. Tá? Trinta chutes de cada lado. Podem parar. Troca de perna. Eu vou encurtar aqui para não ficar longo esse vídeo, mas trinta, hein galera? Importante esse número. Trinta. Excelente. Tá ótimo galera. Obrigado, viu? Obrigado senhores. E é isso aí galera. Se vocês gostaram dessa rotina, desse alongamento dinâmico pré-jogo, né? Dá aquela curtida, compartilha com o seu amigo que vive machucado, vive com dores para fazer, tá? E é importante também, depois do jogo, fazer os alongamentos estáticos, tá? Quem sabe será o tópico do próximo vídeo. Então curte, compartilha, deixa aqui na descrição desse canal algum comentário, algum vídeo que você tenha curiosidade, que queira que eu te ajude nessa parte do seu tênis, que eu vou fazer questão de te ajudar. Tchau. 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 Tchau.